A gente fala sobre saúde agora, porque a saúde de Três Lagoas agora ganha mais um reforço no atendimento médico por demanda espontânea. Agora o Hospital Auxiliadora também passa a atender por meio deste serviço, o que pode contribuir na alta demanda na rede pública. O Hospital Auxiliadora passou a ofertar serviços de pronto atendimento pelo SUS em Três Lagoas. Esse tipo de atendimento é batizado como demanda porta aberta e consiste em triagem, consulta médica, medicação no local, orientação de receitas e solicitação de exames. O hospital agora está atendendo a demanda espontânea, como um complemento aos atendimentos na unidade de pronto atendimento, a UPA, e no hospital regional, dando um alívio à demanda na saúde pública do município. A novidade é o resultado de uma parceria entre Prefeitura, Câmara de Vereadores e o Governo do Estado com a Instituição Filantrópica, que já atende em outras modalidades pelo SUS. A Maria foi uma das pessoas a desfrutar dessa novidade. Ela estava acompanhando a amiga em um atendimento e diz aprovar a parceria. Então, como a gente acostumava a vir aqui, eu gosto daqui da Auxiliadora, que é um tratamento bom, as pessoas tratam a gente bem, então escolhi vir aqui por causa disso. Assim como em demais unidades de atendimento de saúde, o pronto atendimento do Auxiliadora deve funcionar seguindo a lei de classificação de risco para atendimentos, no qual o paciente é avaliado e recebe as classificações por cores azul, verde, amarelo e o vermelho. Alguns atendimentos ainda devem continuar sendo buscados em outros pontos da rede de saúde, como explica o diretor-geral do hospital, Marco Caldeirão. A gente vê muitas pessoas que vêm aqui retirada de curativo, pessoas que vêm aqui para retirada de dreno, pessoas que vêm aqui buscar medicamento, pessoas que vêm aqui buscar o atestado médico. Isso não é lugar para a gente estar buscando esse tipo de atendimento. O hospital está ajudando a rede no atendimento, mas está ajudando para pacientes que realmente necessitam um atendimento. Então é isso que a gente está colocando. Se você tem uma unidade básica perto de você e o seu quadro pode esperar, procure a unidade básica. Se você tem uma UPA que é referência, vá na UPA. A gente também está recebendo os pacientes regulados. Todos os pacientes regulados o hospital está recebendo que vem da UPA através do nosso pronto-socorro. O pronto de atendimento está passando por um processo de estruturação e deve receber mais equipes de enfermeiros e clínicos gerais, além de pediatra. De acordo com a diretoria da instituição, já estão ocorrendo tratativas com a Secretaria Municipal de Saúde. Aqui o Hospital Auxiliadora, também a UPA, vou falar pela UPA também um pouquinho, ela está lá para atender os casos mais graves, as intercorrências. E o Hospital Auxiliadora também está para atender os casos mais graves. E esses casos mais graves têm referências. O adulto, hoje, nós temos um clínico, ele atende adulto e criança aqui. Mas se você tem um especialista na porta, que é o regional para a pediatria, o hospital regional, você tem que procurar um atendimento mais próximo do regional. Se o regional lá internou e não conseguiu ter vaga para atender o paciente pediátrico, ele vai encaminhar via regulação para o Hospital Auxiliadora, essa criança, e nós vamos atender com a equipe interna do Hospital Auxiliadora esse atendimento de pediatria. Na porta, hoje, a gente não tem esse serviço. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o convênio foi firmado devido à alta demanda que tem ocorrido no sistema público. A intenção é acelerar esses atendimentos. Para a coordenadora da UPA, Lilian Coraza, a medida foi assertiva e pode contribuir na descentralização dos serviços. A UPA, nessa época de estiagem, que falta chuva, tal, o inverno começa, a gente tem, assim, uma demanda muito aumentada. Então, todo mundo já tem a ciência que a UPA está bem cheia. Então, a Secretaria de Saúde, na hora que ela abriu a porta da Auxiliadora, foi realmente para melhorar o atendimento para a população e conseguir fazer com que a população seja melhor atendida. Atualmente, a gente está com 400 pacientes ao dia. Então, a gente tem 10 mil atendimentos ao mês. Agora, nessa época que a gente está com um aumento de atendimento, a gente está chegando 12 mil atendimentos ao mês. Em uma semana de atendimentos no Hospital Auxiliadora, por ser um serviço novo, alguns pacientes têm ficado confusos na hora de buscar os atendimentos e solicitam esclarecimentos, como a Larissa, que estava acompanhando a mãe. Ela foi posta para o UPA e lá no UPA ela fez um exame que deu alterado, que o caso dela é internação. Aí eles alegaram lá para mim, que a própria médica que atendeu, que o córreo não estava funcionando e que era para a gente tentar, por meios próprios, trazer a minha mãe para cá para consultar. E aí a gente trouxe ela para consultar. A Cíntia, que mora no Paranapungá, estava sentindo dores no corpo e afirma que foi buscar atendimento no regional e não conseguiu. Por isso, precisou se deslocar por uma maior distância. Cheguei lá, era nove e meia, saí de lá três horas da tarde sem atendimento. Porque eles falam que a prioridade são crianças, então as crianças vão chegando e os adultos vão ficando para trás. A Secretaria Municipal de Saúde destaca que o atendimento deve ser feito no local onde a pessoa buscou o primeiro atendimento, seja na UPA, hospital regional ou auxiliadora, devido à disponibilidade dos mesmos tipos de serviço porta aberta nestes locais. Obrigado.